Eu orientei, né, que a gente aqui sem pelo, né, a gente já tá com muito calor, né, eu orientei aqui, ó, o Bob tá com bastante pelo a tosar, eu posso ter mandado esse vídeo pro Jason, vai tosar aqui na casinha de cachorro, né, isso, pode mandar, porque o Jason me indica, tosava o toche quando a gente morava aqui, tosar bem baixinho o Bob, pra quê? Pra qualidade de vida mesmo, ajuda até a gente colocar as agulhinhas, mas nem por isso não, é pra qualidade de vida, porque tá muito calor, tá? Mesmo ele urinando nele, porque ele não tá andando direito, não, não, não é? Já que eu tô lavando sempre daqui da lá, né? Sim, e vai facilitar a senhora dar banho também, e ele vai ficar mais fresco, vai ser muito melhor, tá? Vou passar pra vocês aqui uma fisioterapia, uma movimentação correta, porque a gente vê muito na internet, incorreta, vamos passar pra senhora fazer todos os dias, uma movimentação e um alongamento de perninhas, tá? E uma escovação que se chama massagem ou massoterapia terapêutica, não é pentear o cabelinho dele, é uma massagem mesmo terapêutica, pra perninha, pra aumentar o aporte sanguíneo e também pra coluna, porque é da coluna, né, que desce no cérebro a raiz nervosa e vai enervando aqui com as ramificações, a musculatura esquelética e a musculatura lisa. Por isso que eu perguntei nos órgãos internos, ele tá sabendo que tá fazendo cocô e xixi, porque normalmente os bichinhos que tem uma parestesia assim, acaba ficando ou incontinente ou com retenção urinária.